Voltemos ao Cineclube. Hoje é dia de falar do clássico bizarro francês dos anos 90, Delicatessen. Vamos para a sinopse do IMDB. Comédia negra surrealista pós-apocalíptica sobre o proprietário de um prédio de apartamentos que ocasionalmente prepara uma iguaria para os seus inquilinos estranhos. A sinopse não é exatamente isso, mas no caso de Delicatessen a sinopse é o que menos importa. Delicatessen no cinema no início dos anos 80, na época do lançamento. Caramba, viajei. Era 91. Por que eu falei 81? Naquela época eu morava dentro do Estação Botafogo, comentei aqui no outro vídeo. Eu devo ter visto mais de uma vez, eu lembro que aquela saudação que os caras no esgoto fazem, eu fazia aquilo com uma amiga minha, então não tem como decorar aquela saudação vendo só uma vez. Na época, isso era 91, eu achei o máximo porque Delicatessen tem um visual muito esquisito e eu gosto de filmes com visual esquisito. Eu gosto de filmes com visual diferentão. E eu lembro de uma comparação com Peter Greenaway. Peter Greenaway é o cara que fez O Cozinheiro, Ladrão, Periquito, Papaguei, O Cachorro, O Seu Amante. Sei lá, tem um monte de gente no título do filme. Que os filmes do Greenaway são os filmes que tem um visual absurdamente legal, só que são os filmes que, na minha humilde opinião, são chatos. Esse do Cozinheiro, Ladrão... Cozinheiro, Ladrão... Tem alguma coisa no meio e Seu Amante, são quatro... Ah, tô com preguiça, é só procurá-lo no IMDB. Peter Greenaway. Esse filme tem um visual muito legal porque tem quatro cenários, não, são cinco cenários, e cada cenário tem uma cor predominante. Então, o cara sai, tipo, o cara tá no cenário branco ou tem uma gravata branca. Aí ele sai do cenário branco, vai pro cenário vermelho, a gravata dele muda de cor pra vermelho. Então, o visual do filme é muito, muito legal. Só que o filme é chato. E eu lembro que em 91, mais ou menos na época do Delicatessen, o Greenaway lançou A Última Tempestade. É um filme que fica passando texto na tela. E é um filme que eu achei chato, eu achei difícil de chegar no fim. E aí eu vi, cara, agora tem um outro cara que faz filmes com visual maluco e que são filmes divertidos. Então, eu já virei fã, assim, de primeiro. Eu saí da primeira sessão de Delicatessen já fã do Jean-Pierre Genet e do Marc Carro, que eram os diretores daquilo. Dane-se Peter Greenaway, agora vamos de Genet e Carro. Eu lembro de um outro filme do Greenaway, que acho que é Afogando em Números ou algo parecido com isso, Drowning by Numbers, que o filme, durante o filme inteiro, fica passando números na tela. E acho que deve ser para o espectador não dormir se o filme for chato, porque ele fica procurando, ah, tá lá, 12, 13, 14, 16, perdi o 15. Eu adoro como o Genet e o Carro filmam o Delicatessen. Os ângulos são todos esquisitos, aquelas câmeras com lentes estranhas. O visual me lembrava os vídeos do David Lee Roth, tipo California Girls. Só que a diferença é que o David Lee Roth era um negócio muito colorido e aquilo é um Delicatessen, a cor é mais desbotada. Revendo agora, a história é meio besta. Mas tem umas coisas legais, tipo, uma delas é a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o mundo. A gente não sabe exatamente o que está, quem são aquelas... Onde a gente está, o que está acontecendo. A gente sabe que existe uma situação onde a comida é algo escasso e o dinheiro é algo que não existe mais, mas você não sabe o que aconteceu, né? Isso é bacana porque você também não precisa saber tudo isso para seguir o filme. Como eu falei no início, aqui a forma é mais importante que o conteúdo. Se por um lado, Delicatessen tem uma história meio besta, por outro lado, o visual é fantástico. Cada detalhe que você vê em tela é bem cuidado. Os personagens, os cenários, os ângulos de câmera, a iluminação... Delicatessen é um espetáculo para os olhos. O filme tem algumas cenas antológicas, daquelas que você pode ver independente do filme, como se fosse um clipe. As duas cenas que envolvem a mola do colchão são sensacionais. Tanto aquela que tem o prédio inteiro no ritmo do colchão de molas... Quanto a outra, do casal sentado, balançando no ritmo da TV. Os personagens são todos... Ou todos, não sei se todos, mas todos, vamos dizer, todos são legais. Aquela, tem uma que fica tentando se matar, que ela ficou ouvindo uma voz... Que ela ficou ouvindo pelo encanamento, e aí sempre dá errado quando ela tenta se suicidar. E, cara, é um humor negro muito, muito legal, muito engraçado. Ah, eu fiquei com vontade de aprender a tocar serrote. Para quem gostou desse filme e não conhece mais nada dos diretores, eu recomendo Ladrão de Sonhos, ou A Cidade das Crianças Perdidas, porque, na verdade, o nome do filme aqui no Brasil, ele foi lançado como Ladrão de Sonhos, mas a tradução do nome seria A Cidade das Crianças Perdidas, Le Cité des Enfants Perdus. Desculpa pelo meu francês, eu não sei falar francês direito. Mas é um filme que pega toda a bizarrice do Delicatessen e multiplica. Tem um personagem que é um cérebro, tem outro personagem que são clones, tem duas velhinhas que são siamesas. É, assim, é a bizarrice do Delicatessen multiplicada. Depois desse segundo filme, a dupla se separou, Jean-Pierre Genet foi para Hollywood, ele fez Alien 4, que é um filme que não é um dos melhores aliens, claro, porque, afinal, se você compara com Alien 1 e Alien 2, é difícil você ter alguma coisa daquele nível. Mas uma coisa que é muito legal até hoje no Alien 4 é o visual do filme. O visual dos filmes do Genet é sempre legal. E logo depois ele fez O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é provavelmente o filme mais conhecido dele. Eu, na época que vi Amélie Poulain, eu não gostei muito, mas eu preciso rever um dia, porque eu acredito que seja o meu headcanon. Tem aquela história de você entrar no cinema querendo uma coisa e não é aquilo que você queria, e então você se decepciona. Não pelo que o filme te entregou, mas pelo que você esperava do filme. Então eu esperava ver o novo Delicatessen e eu não vi o novo Delicatessen. Então eu preciso rever Amélie Poulain. Depois de Amélie Poulain, em 2004, o Genet fez Eterno Amor, que é um filme que eu acho bem fraquinho. E depois, se eu não me engano, em 2009, ele fez Mic Max, que é um filme também esquisitão, ele volta ao estilo esquisitão dele. E o último filme que eu vi dele foi de 2013, Uma Viagem Extraordinária, que também é outro. É um filme legalzinho, mas é um filme que não tem nada de esquisito no filme. Então, tipo, podia ser outro cara, não precisava ser o Genet. O Carrot, eu acho que ele só fez um filme depois que ele se separou da dupla, que foi o Dante 01. É um filme que eu até comprei, o Blu-ray, que é um filme que tem algumas coisas legais, mas... a gente sente que o talentoso da dupla era o Genet e não o Carrot. Ainda é preciso falar do ator Dominique Pinon. Ele está em todos os filmes do Genet. E ele é o ator principal do Delicatessen. E uma coisa... Aliás, não só ele... Ele está em todos os filmes, ele foi até fazer Alien. Então, é o cara que... Olha só, vem cá, vem fazer filme comigo. E ele tem um visual todo esquisito, então ele combina muito com o visual do filme. Revisto hoje em dia, Delicatessen talvez esteja um pouco datado, mas ainda é uma boa opção para quem quer ver alguma coisa fora da caixinha, fora do padrão hollywoodiano de sempre. Então é isso. Mais uma vez lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se você gostou, dá like. Se você gosta dessa onda de falar de filmes fora da caixinha, eu vou criar uma playlist aqui de filmes com perfil de CineClube. Se você quiser sugerir algum, escreve aqui embaixo. E qualquer coisa, fala comigo, vem fazer parte do meu grupo de Telegram. Valeu!